Sou senhorita. E eu que culpa tenho? E em segundo lugar, se tem alguém nessa vila que parece uma lagartixa... As ordens? Digo, parece que eu vi baterem na porta. Ah, sim, seu Madruga. Fui eu, é. Bati há pouco. Bom, é que eu vou na venda e pensei se podia lhe oferecer algo. Puxa, dona Clotilde, eu lamento incomodar tanto a senhora assim. Ah, não diga isso, seu Madruga. Não, ah, seu Madruga, vamos ver. O que precisa? O que é que falta? Bom, na verdade, só me faltam apenas duas coisinhas. E quais são essas duas coisinhas? Bom, a comida da semana e o dinheiro para comprá-la. Bom, é...